E em casa tá chato, quase tudo lhe prive Universo controlado, ela quer ser livre Olha o equife, rap double dose Felicidade é droga e ela quer overdose Descontrolada, louca, desmiolada Ele fala que controla ela e não controla nada Ele não arruma nada, nem sabe pra onde ela vai Ciganinha de apreço e arruma louco e sai Levinha no gamer, ela destravou a seda Mandou um foda-se e ficou linda, louca e brebada A peça era Ana Paula, agora ela é Natasha Usa salto 15 e fumo do borracha Yves Saint Laurent, bata nosso sutiã E as amiga falava, para cê tá louca Blante de maçã, depois Pia e Cardan E as amiga falava, para cê tá louca Sintético pra livrar, bagunçar os malã E as amiga falava, para cê tá louca Querendo me ligar quando era de manhã E as amiga falava, para cê tá louca Tipo copo e brasa, ela é grécia e brasa Solta agulha 12, num vilão meia caça Se der sorte ela é goma, pia de carona Num jet com outro bandido, numa caminhonetona Pé fala alto, bate grave e arranja O caso grave ele é medusa e petrifica, amarra manja Finjo que não ligo, frago mas não digo Feito doce se dissolve junto com outro amigo Fim do baile é trash, rush de bebida Crowd de inimiga na porta de saída A ponta de explosão, Aladão só como fica Cada rebolada é uma fala perdida Yves Saint Laurent, bata mó sutiã E as amiga falava, para cê tá louca Blante de maçã, depois pia e cadã E as amiga falava, para cê tá louca Sintético pra livrar, bagunçar os malã E as amiga falava, para cê tá louca Querendo me ligar, quando era de manhã E as amiga falava, para cê tá louca